E aí galera do youtube que gosta da prática do tiro esportivo com pistola de pressão hoje vou apresentar para vocês aqui uma bateria de teste aqui com a Gamma F10 eu vou efetuar algumas baterias de disparo com esfera e chumbinho ambos a marca Gamma para ver o agrupamento do chumbinho e da esfera vou efetuar disparo a 3 metros a 10 metros 7 metros e 5 metros que é o mais ideal para a pistola né que é a arma mais curta ok então vamos lá então é então pessoal é para poder identificar os alvos da distância do disparo dos 3, 10, 7 e 5 metros em cada alvo eu coloquei aqui no canto identificando a distância e no caso o chumbinho a esfera você pode ver aqui nesse alvo aqui ó tem o C5 por exemplo que foi o disparo com chumbinho a 5 metros e o E5 que foi o disparo com esfera a 5 metros porque no decorrer do vídeo aí eu vou colocar o disparo e vou colocar também a foto dos alvos para quem quiser fazer uma comparação aí entre o chumbinho a esfera e entre as distâncias aí aí para poder estar observando esses detalhes aí ok então pessoal vou começar efetando disparo com chumbinho a 3 metros ok vamos lá e aí 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 Vamos lá. 10 metros com chumbinho, primeiramente. Vamos lá. Vamos lá. 10 metros com esfera. 10 metros com esfera. 10 metros com esfera. 10 metros com chumbinho. Ok? 10 metros com esfera. 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 Pessoal, agora vou efetuar o disparo a 5 metros, que é o mais apropriado para armas curtas, ok? Vamos lá com chumbinho. 10 metros com esfera. 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 Vamos lá. Agora pessoal, para finalizar aqui a bateria de teste, vou efetuar aqui 5 metros com esfera. Vamos lá. Vamos lá. Ok pessoal, é isso aí. Agora vou apresentar para vocês a diferença de distância e de agrupamento entre a esfera e o chumbinho, ambos da marca GAMO, a mesma marca da pistola F10. Ok? Vamos lá então. Ok pessoal, vou mostrar para vocês agora o resultado do teste que eu fiz com a pistola GAMO AF10 calibre 4,5. Vou começar aqui com o disparo a 13 metros, que não é recomendado para armas curtas, né? Tanto armas de fogo como pistola de pressão. Eu coloquei essa folha de papel sulfite para a questão assim de se espalhar o tiro, né? Para ter uma noção de onde foi que acertou o disparo. Então aqui com o chumbinho, você pode ver, um acertei aqui na folha de sulfite, bem fora já quase. Aí um outro disparo eu acertei aqui embaixo, mas fora do alvo e acertei dois dentro do alvo, mas no centro mesmo não agrupou nenhum. Já com a esfera, dois disparos foram aqui embaixo, fora do alvo, aí um também foi fora e um dentro do alvo, né? Então assim, em comparação com o chumbinho, o chumbinho foi mais eficiente a 13 metros. Mas mesmo assim apresentando uma deficiência na questão de agrupamento. Em relação ao disparo de 10 metros com o chumbinho, o disparo foi tudo dentro do alvo, mas só que não houve um agrupamento, ele ficou bem espalhado. E também não acertei nenhum na mancha preta, no centro do alvo. Já em relação à esfera, ela foi mais eficiente, foi dois acertos dentro da mancha preta do alvo, e um fora, e um quarto tiro ele não acertou o alvo. Mas a questão de agrupamento ali, a esfera a 10 metros, ela teve a melhor eficiência. Agora já em relação aos 7 metros, tanto o chumbinho quanto a esfera, ela mostrou bem eficiente. E com o melhor agrupamento do disparo. Então vocês podem ver isso aqui com o chumbinho. E este outro aqui foi com a esfera, agrupou melhor, mas ambos os chumbinhos quanto a esfera, mostrou o mesmo desempenho. Agora já em relação aos 5 metros, que é o mais essencial para a arma curta, com o chumbinho, a gente pode ver que também agrupou, bem melhor o agrupamento. Acertou todos dentro do alvo, dois dentro da bola preta. E já com a esfera, também o desempenho foi bem parecido, só que com mais agrupamento dentro do centro, da bola preta, né? Foi três acertos ali dentro. Por hoje é isso que eu tinha para apresentar para vocês. E nos próximos dias aí, estaremos aí gravando mais vídeos aí com a F10 Gambo, calibre 4,5, ok? Valeu pessoal do YouTube, até a próxima! E aí 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 E aí